Chefe de guerra Solna, está reforçando a coroa da mãe? Se os Nora quiserem resistir a outro ataque do Diabo Metálico, melhor reforçarmos as defesas. Porém, a questão não é sua. Você não está sob meu comando. Mas pode pedir, chefe de guerra. Está bem. Temos que caçar galhadores. Eles têm resfriágua. E suas lentes são muito úteis também. Eu tenho resfriágua. Ótimo. Nosso fogo e gelo vão deter as máquinas. Agora só fica faltando a lente de galhador. Pode caçá-los a oeste daqui. Também preciso das torres estocadas com flechas de alerta. Leve essas para a torre do Orn ao sul. Se puder. Você é Orn? Não é jovem demais para ser sentinela? Pode falar. Justo. A chefe de guerra pediu para trazer flechas de fogo. Dispare um sinal assim que vir alguma coisa suspeita. Tá bom? Eu sei, eu sei. Eu sou jovem, não estúpido. Se eles voltarem... Só cuide-se. A descida é a melhor parte. Eu trouxe a lente de galhador, Sona. Eu mesma farei uma arma com isso. Um guerreiro nunca pode deixar de criar. E você levou as flechas de alerta para o Orn? Levei. Mas estou torcendo para que ele nunca precise usá-las. Devo concordar. Infeliz é a chefe de guerra que anseia por guerra. Por enquanto, só peço aos valentes que estejam prontos. E muito obrigada. Muito obrigada.